Estou feliz, era uma vitória que eu queria. Foi um título bem disputado, foi um ano bem disputado de Liga Mosch. O Tiago perdeu e eu fui campeão, ele precisava de ganhar a etapa. Já há alguns anos sou vice-campeão, apesar de já ter tido um título, mas queria revalidar e queria ganhar esta Liga Mosch, não posso esconder isso. A Liga Mosch já puxa muito nós, já nos ajuda muito a preparar para outros eventos, para outros campeonatos mundiais. Pronto, e agora é continuar a focar nos primes, que é o primeiro foco. A Liga Mosch já está e agora temos uma data de campeonatos até acabar o ano. Como é que sentes por vencer esta etapa? Esta etapa estava com um alto nível, desde o Pedro Henrique, ao Vasco Ribeiro, ao Kikas, todos os grandes surfistas. E vencer esta etapa em um das condições excelentes de uma final com o Vasco Ribeiro, em que tivemos os dois notas acima dos 7 ou 8 pontos. Quanta etapa duraram? Sinto-me satisfeito, é uma boa forma de acabar a Liga.